Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido irmão e amigo do YouTube. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Pequeno Produtor Urbano de Moçambique. Um canal que tem como foco a motivação para a prática agrícola ou pecuária ou até qualquer atividade braçal que o irmão faz que poderá trazer algum sustento para a sua família. E no vídeo de hoje nós vamos tentar mostrar aquilo que é a nossa experiência de como é que o pequeno produtor urbano de Moçambique faz a seleção dos futuros produtores dos futuros produtores ou das futuras matrizes, digo isso, na criação das aves, especialmente os patos. O que eu queria que o irmão pudesse perceber é que os patos foram os primeiros animais a criar aqui no quintal e me deram um grande rendimento e com vários erros que eu fui observando, fui melhorando. Então no vídeo de hoje eu quero explicar ao irmão de Moçambique, ao irmão que está em qualquer país de África, na Europa, o irmão que está no Brasil, que está na América do Norte, que está na Ásia, que se calhar falamos a mesma língua, que seja bem-vindo a este canal. O pouco que o irmão sabe e o pouco que eu tenho, vamos misturando isso, vamos construir uma unidade, fazendo sinergias para podermos melhorar aquilo que é a nossa criação, pequena criação, criação do fundo do cantal. Para o irmão que cai pela primeira vez no YouTube, penso que subscreva no canal, nos ajude a crescer, nos dê força para que diariamente nós possamos trazer conteúdos que possam edificá-te e também edificar a nós. Agora, no vídeo de hoje nós dissemos que vamos explicar como é que nós fazemos a seleção dos futuros produtores. Eu, pela experiência própria, eu queria dizer ao irmão que quando comecei a criar, eu só criava animais para o abate, ou seja, patos que eu fornecia para alguns, restaurantes locais, ou alguns indivíduos que preparavam alguns eventos, adquiriam comigo. E eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma experiência que há necessidade desses animais serem separados, serem colocados em categorias. E este erro é um erro que é comum, que muitos criadores, não só de patos, não só de galinhas, não apenas também de suínos, cometem, como eu comentava, cometia antes. Agora, eu queria dizer que a seleção de reprodutores é uma seleção bastante importante. É importante para todo aquele que dizia que para criar qualquer tipo de animal, de pequeno porte na família, é necessário que nós possamos selecionar alguns animais que tenham características ideais para aquilo que é o objetivo da nossa criação. Não é qualquer animal que deve ser usado como reprodutor. O que é reprodutor? É aquele animal que é criado no quintal, ou na granja, ou na farma, com o objetivo simplesmente de procriar. E outra matriz, matriz é a fêmea. E o macho nós, em Moçambique, chamamos de duna, dos patos. E a fêmea é a matriz, que é a fêmea que está lá para acasalar e colocar ovos. Mas não é qualquer fêmea, não é qualquer macho que deve ser selecionado, que deve ser escolhido para que possa servir de reprodutor. Falo isto, irmão, para que o irmão possa perceber, muito simples. Existem alguns requisitos nos quais, primeiro eu vou colocar aqui, que são as características. O animal que nós criamos para tornar ele um reprodutor ou uma matriz, que são animais que servem exatamente para reproduzir na nossa criação. Por exemplo, para o pato, aconselha-se muitas literaturas que sete fêmeas estejam apenas para um macho. Agora, mas essas sete fêmeas não podem ser escolhidas de uma forma aleatória. O que deve acontecer não é criar por criar apenas, só preocupar-se com a multiplicação. Deve haver uma seleção de animais que tenham características genéticas específicas. Falo primeiro, se for para criar um animal de grande porte, tens que selecionar animais que tenham tamanhos bastante elevados. Isto para quê? Porque logo já se prevê que este animal que tenha um tamanho elevado, ou que tenha um peso bastante elevado, será um bom animal para a produção de carne. Agora, se queres criar patos para a produção de ovos, os ovos de patos são bastante nutritivos, é essencial que procures um animal que sabes que o nível de postura dos seus progenitores é bastante elevado, uma média de 30 ou 20 por aí. Então, aí, de antemão, já prevê-se que este animal seria uma boa matriz para os objetivos que eu tenho na criação. Primeiro, falei de alguém que quer criar, por exemplo, animais patos para a produção de ovos. é necessário que ele adquire animais que tenham características ou uma predisposição para a postura de ovos, ou seja, animais que têm uma boa média de ovos. Como saber? Em termos genéticos, há maior probabilidade se os pais desse animal, a matriz, por exemplo, é um animal que tem o histórico de produzir vários ovos. Então, colocas essa fêmea e com o macho, que tem um bom desempenho na reprodução e provavelmente terás uma boa média de ovos. Agora, quando fores a criar um animal que tem tendência, que queres com o objetivo de tornar esse animal, esses patos, por exemplo, para o corte ou para o abate, então, aí nós temos que buscar animais que tenham um grande peso do seu histórico. E a seleção que eu faço é para tentar deixar claro que não é qualquer animal, não é qualquer pato nenhum, não é qualquer fêmea ou qualquer pata que devem ser reprodutores. Devem ser reprodutores de acordo com os objetivos ou de acordo com aquilo que é o motivo da minha produção. Se for para a postura de ovos, tem que buscar o histórico. Seus progenitores devem ser bons produtores de ovos. Se for para frango de corte, eu diria pato de corte, devem ser animais de um grande porte para conseguirmos alcançar um peso bastante elevado. Então, isso eu não fazia antes. Qualquer pato eu colocava lá, pato com um nível de peso bastante baixo, então não me ajudava. Eu alimentava tanto o pato e ele não evoluía. Os seus filhotes eram pequenininhos. Então, quando fui aconselhado por um técnico ou zootécnico e me transmitiu essa experiência, eu passei a selecionar. Agora, como trabalho apenas com patos para reprodutores, como esses patinhos que você vê aqui no vídeo, eu os seleciono desde pequenos, porque vendo eles com uma idade de 30 dias. Tendo eles 30 dias, eu seleciono os patinhos, os pintos de pato, que tenham uma grande estrutura física ou um grande peso, uma aparência ideal, e coloco eles de lado. E aqueles que têm uma característica bastante baixa, um corpinho bastante fraquinho, eu lhes coloco em outra posição. Então, trabalho com aqueles de pequeno, com as características que não são ideais, eu preparo eles para o crescimento e não vendo para futuros criadores. Não passo para eles. Mas aqueles pequenininhos eu crio para que possam servir para o abate. Porque os objetivos da minha pequena criação é de preparar animais de grande porte, como esse que você já viu, são patos domésticos, mas selecionados, como este. Eu seleciono eles, então faço-os crescer, então passo para algum criador ou alguém que está com interesse de criar. Então, ele leva patos aqui, já com grande porte e com uma boa genética, e o resultado que ele vai alcançar é bastante satisfatório. Existem patos domésticos que têm perna curta, normalmente eles são patos anãos, e esses patos não são bons porque têm pouca massa corporal e não serão bons para produzir carne. E o moçambicano quer aquele pato gigante, doméstico gigante, que serve para a família inteira. Agora, existem também aqueles patos que têm uma pata alta. Esses normalmente são os patos gigantes, e alguns são híbridos, são misturados com ganso ou até com pato mareco. Agora, esses meus são patos puros que durante várias gerações eu fui selecionando a dedo, e aqueles que têm um grande porte, uma boa estrutura, eu os mantenho de geração em geração, e também uma boa postura. A média de postura dos meus patos, pelo histórico, é de 20 patos. Por exemplo, aqui nós temos 23 patinhos dentro deste viveiro, que foram tirados em uma só ninhada, e todos eles sobreviveram. Perdi não, perdi um pato ainda porque foi sufocado. Agora, eles estão aqui bem preparados. Só espero que o irmão possa ter percebido aquilo que eu tentei transmitir, que quando queres criar patos, não leva a qualquer pato, primeiro colhe aquilo que são as suas características e o objetivo para a sua própria criação. Então, se for para ovos, boa postura. Se for para a carne, tem que ser um pato com um grande porte físico. E aí, terá resultados. E não aconselho ninguém a buscar patos já adultos, porque serão patos, poderá escolher, comprar patos já cansados, patos que já tiveram um longo histórico, não nada bom. Então, busca um bom avicultor, um bom criador de patos, que tenha experiência, seleciona, explica a ele quais são os objetivos da sua criação, e leva um par de patos, de pintos, ou patos na idade de jovem, com um grande porte, e começa treinando com eles. No início, se não tens experiência, queres criar um quintal? Um macho, um macho, um macho, reprodutor de duas matrizes, ou duas fêmeas, seria o suficiente para ti. Se esse vídeo foi útil para ti, meu querido irmão, penso que subscreva o nosso canal, nos acompanhe, compartilhe os nossos vídeos com os demais irmãos que estão em qualquer parte do mundo, e nos ajuda fazendo um comentário, para que nós possamos ter força para continuar, para continuar a fazer esse trabalho para o irmão que está lá em casa. É prazeroso fazer aquilo que nós gostamos. Então, fique com Deus, e esses patos, para os irmãos que estão no sul de Moçambique, estão à venda, veja, esses patos só tem, acho que vão completar 30 dias na próxima semana, mas conseguem ver, já tem uma nova pelagem, uma boa estrutura, estão a respirar muita saúde. Então, eles são disponíveis para aquele que precisa, nós fazemos, não temos transporte, só fazemos encomendas, e mandamos via transporte público, e a pessoa apanha na sua localidade, se for na região sul. Então, qualquer informação, temos um WhatsApp aqui no nosso canal, aí na descrição, acompanha-nos, não só, também temos pintos brámanes disponíveis, mensalmente nós temos pintos brámanes a sair, começa já a fazer a sua criação, se estás fora de Moçambique, existe um sítio lá, pesquisa, vais ter acesso, e continue nos acompanhando. Fique com Deus, um xalão para ti, e continue pequeno produtor urbano, do local onde estiveres, e ajude a incrementar a sua renda, e verás que Deus vai abençoar em tudo. Fique em paz, e acompanhe o nosso canal. 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 Fique em paz, e acompanhe o nosso canal.